15 de outubro é comemorado o dia do professor. Apesar de ser uma profissão pouco valorizada, todos nós lembramos de um mestre que marcou nossas vidas. Eu gostaria de dizer que o dia do professor é um dia muito importante, não só para os professores, mas como para nós alunos também, que a base de tudo são os professores, que estão ali dia a dia com a gente, acompanhando, aprendizado, tudo, enfim, então eu gostaria de parabenizar eles pelo dia. Deveria ser comemorado todos os dias, porque é a principal profissão que existe, porque sem o professor não existiria qualquer outra profissão. Quem compartilha conhecimento merece parabéns todos os dias. Para mim, destaque de professor não é simplesmente chegar em sala e passar um assunto, mas simplesmente inspirar o aluno a buscar conhecimento, a buscar novidade de vida, e é isso que eu faço na minha vida, buscar cada dia novidade de vida. A profissão de ser professor vai além de lecionar, e a paixão por ensinar é um dom para poucos. Eu me sinto privilegiado em ser professor, em ser educador, porque a nossa responsabilidade é moldar, é transformar os seres humanos, e essa profissão é muito gratificante, porque quem é professor mesmo tem aquele sentimento ali, o que é que gratifica o professor? É quando um aluno reconhece, depois de um certo tempo, encontra o professor e reconhece todo aquele trabalho que foi realizado em salas de aula. E aí eu me sinto muito gratificado. Um aluno que vem me dar um abraço e reconhecer, naquela época de escola, em sala de aula, que às vezes o professor foi educador, teve aquela postura de disciplinador, mas que depois ele reconheceu como um momento importante para a vida dele, preparou ele para a vida.